Fala pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês, nós estamos aqui no nosso querido Espatagado, gente. Nossa, hoje é domingo e eu tô recebendo aqui, vocês estão vendo aqui que eu estou nos estúdios aqui do podcast, do EG Podcast, né, gente? De certa forma, proposital. Estou aqui com o nosso amigo Márcio Pereira do canal M. Pereira, gente. Que legal, nosso amigo Márcio. Ele veio aqui visitar, é outro dia ele veio aqui, ele vai falar comigo aqui sobre isso, gente. Ele veio aqui fazer uma visita, não tava, porque eu tava lá no Alicri fazendo um vídeo, mas enfim. E a gente brevemente vai trazer aqui o nosso amigo Márcio Pereira pra participar do podcast. Gente, a gente tá acertando os detalhes aqui, mas brevemente fica ligadinho no canal que vai ter aí o Márcio Pereira, canal M. Pereira, com a gente aqui. Ô, Márcio, fala pra gente, é cara, que prazer recebê-lo aqui no estúdio do EG Notícias aqui, aqui no EG Podcast, e o pessoal tá assistindo essa segunda-feira aí, né, do canal. Fala pra gente aí, cara, como é que foi que surgiu essa ideia do seu canal M. Pereira? Como foi o início aqui, você tá mudando até os caminhos aí do canal, né, porque top, gente. A gente vai falar sobre isso aí. É, Edmilson, prazer enorme em estar aqui no seu canal EG Notícias. Na verdade, galera, comecei meu canal fazendo vídeo de entrega, mas eu vi uns vídeos seus aqui no Espantagado, ele acompanha desde o começo, é porque você não sabe, mas ele acompanha. E me motivou, você me motivou a gravar esses vídeos. E hoje, graças a Deus, eu tô gravando vídeo de paisagem, viajando, de motovlog, entendeu? E hoje, graças a Deus, o canal tá crescendo. E conhecendo pessoas novas que nem você, né, um ídolo, um ídolo, eu assisto você. Prazer enorme mesmo estar aqui, M. Pereira. Cara, que legal! Eu tava conversando aqui com o Márcio dos Bastidores, gente, o canal dele tá crescendo, top, gente, mais de 8 mil inscritos no canal, muitas visualizações, gente, top demais. A gente tá falando sobre cadastro porque a gente gosta de apoiar um ao outro aí, a gente se conheceu. Eu conheci o canal em Pereira, ele falou que já me acompanha desde o início. Eu lembro de uma certa feita mesmo que ele fez um comentário no canal, mas é que eu sou meio desligado, gente, o pessoal sabe que eu sou meio desligado. Enfim, ô Márcio, aí eu conheci o seu canal naquele dia que você fez do Espantagado. Aí eu vi o vídeo, cara, eu achei super top. Aí eu falei, cara, vou fazer um react desse, desse, um vídeo dele do canal. Aí deu uma repercussão bacana, ele já mandou um vídeo pra mim, ou quer dizer, uma mensagem pra mim pelo WhatsApp, cara, foi muito legal. Aí a gente pegou uma amizade, hoje ele veio aqui, a gente se conheceu pessoalmente. Cara, esse cara aqui é fantástico, cara, super talentoso, gente boa demais. Tô muito feliz, a gente vai trazer, como falei, no podcast. Ô Márcio, fala pra gente aí, cara. Cara, você tá de férias aqui na Bobreira, esses dias, de férias assim, você tá curtindo esses dias porque tá feriado, né, essa parada aí, e fazendo conteúdo, né, gravando vídeo, você tá mostrando pra mim, tem uns vídeos novos pra sair no canal. Gente, acompanha o canal aí, M Pereira, gente. A gente vai deixar na descrição aqui da transmissão o link do canal dele, tá bom, gente? Fala pra gente, gravando bastante coisa, né, bastante conteúdo pra galera aí. Gravando, gravando sim, é, tipo um casarão na Brobeira. Tem um casarão na Brobeira que eu nem sabia que é a casa mais velha, mas você tem que assistir lá no canal M Pereira, tá? Obrigado mesmo por você fazer, me dar essa força de estar aqui no seu canal. E eu tô de férias, não, rapaz, de férias não, é que eu tô gravando um vídeo, eu não tenho férias, é porque eu tô meio nervoso, galera, porque meu canal é meu canal, já eu tô aqui participando, já fico meio nervosinho, viu? Mas, é, eu vim só passar Semana Santa aqui com minha família, mas tô voltando, eu queria participar do seu podcast, rapaz, é meu sonho. Eu assisto o seu podcast e fico todo. Rapaz, e aí uma hora eu falo, era pra eu estar ali sentado ali. Gente, que legal, mas você vai participar, mano, né? A gente, como eu falei, a gente tá acertando os detalhes aqui, porque tem que ver a data certinho. Eu queria que ele já fizesse agora na terça-feira, mas não vai dar certo porque ele tem que fazer o trabalho dele, ele mora em Feira de Santana, então tem que voltar pra trabalhar, né, gente? Mas a gente vai ver um dia certinho, a gente tá vendo a possibilidade pra o Márcio Pereira estar com a gente aqui no EG Podcast, eu tô certeza que vai ser um sucesso. Que legal, né? Que legal, obrigado mesmo por esse convite, eu venho sim, eu venho. E aquele vídeo que eu vim aqui pra Espantagado, deixa eu lhe dizer um negócio, rapaz, eu achei tão engraçado você comentando, eu quero que você comente em um vídeo que eu fui pro Alicrinho, com meu parceiro Diogo, você tem que comentar, porque eu deitei lá no sofá, me acabaram de dar risada, rapaz, você comentando, rapaz. Ah, Márcio, tem que comentar mais, tem que comentar mais, viu? Ô, Márcio, mas tem um problema, cara, eu não sei se você viu esses dias, eu soltei um vídeo lá de um jogo que teve na Alicrinho, os meninos espantagados da Alicrinho. Aí ele já tá rindo porque ele viu, né, gente? Rapaz, as meninas ficaram pistola comigo lá no Alicrinho, cara, alguém tem que dar uma amansada das meninas comigo, porque ficaram brava comigo por causa do título do vídeo, gente. As meninas do Alicrinho, por favor, gente, não fica brava comigo, não. Põe, é tipo assim, é um tema pra gente, né, atrair, trazer entretenimento, mas eu tenho o maior respeito, isso é louco. Eu quero que vocês ganhem de espantagado, porque é pra mim também brincar com as meninas daqui, né, gente? Ô, velho, tu quer que eu comente mesmo? Rapaz, os meninos espantagados, pelo amor de Deus, tão bem, o que vocês fizeram com as meninas do Alicrinho? Rapaz, não fazem uma coisa daqui. Quanto foi? Onze? Ah, onze. E fora o quê? E fora o quê? Fora o baile. Mas não, fala esse baile, né, que as meninas ficam doidas do Alicrinho, né? Ô, galera, mas é assim, normal, as meninas do Alicrinho não conseguiam nem fazer nem um golzinho, mas também elas tiveram a chance, né? O pênalti, pelo amor de Deus, aquele pênalti, ó, Vime Maria, nem se fosse uma trave, ó o tamanho, perdi um pênalti daquela. As meninas do espantagado, foi merecido mesmo ganhar. As meninas do Alicrinho, vamos melhorar mais o futebol, só treinar que vocês conseguem dar um... Tomar de um 5x0, né? É, pois é. Gente, mas é... Aqui é só mais resenha, galera, só resenha, viu? É zombando nas meninas do Alicrinho não, que graças a Deus eu conheço muitas meninas do Alicrinho, tá de parabéns mesmo, mas é isso aí. Um dia da caça, outro do caçador, né? Qualquer dia as meninas do espantagado perdem, também tomam tubalho, né? Exatamente, então é isso aí, porque as meninas não podem ter que levá-lo pro lado pessoal da coisa, não. É pra trazer entretenimento, gente. O dia que vocês vieram aqui, ou elas forem novamente e vocês ganharem, eu vou brincar da mesma forma. É super divertido. A gente... Eu fiquei até, de certa forma, um pouco chateado, né? Que elas ficarem bravas comigo, gente. Não pode, não. Alicrinho é uma terra maravilhosa. Eu fui lá, passei 30 anos sem ir lá, fui lá, fui muito bem recebido. Muito legal, gente. Que legal. Ô, Marcelo, cara, que legal o seu canal. Pessoal, eu peço mais uma vez pra você se inscrever. Vocês que estão inscritos no canal Higiene Notícias e que não conhecem o canal M Pereira, já aproveita, já se inscreve aí. Quando terminar aqui, eu já falei, vai estar na descrição aí, fixado, lá nos comentários e também na descrição do vídeo. Você já vai e se inscreve no canal. Tem muito conteúdo bacana, gente. Eu ri demais, ó. Você vê, eu fui, por exemplo, no Riacho da Onça através do vídeo do nosso amigo Márcio Pereira aqui, gente. Fui, porque tem muito tempo, mais de 30 anos que eu fui lá no Riacho da Onça e eu tive a oportunidade de reviver esse momento de ir lá através do canal. Então, é super importante. Você que está do outro lado, não pode deixar de acompanhar. Cara, sucesso pra você, meu irmão. É, eu só desejar isso, sucesso, mais e mais pra você no canal M Pereira. Canal super top mesmo, gente. E a gente está aí, né, buscando crescer juntos aí. Então, agradeço aí. Então, fique ligado que em breve o Márcio vai estar aqui. Márcio, obrigado, viu, irmão? Valeu, irmão. Obrigado, viu? Obrigado a você pela oportunidade de estar aqui no seu canal. Só mais uma coisa que eu vou falar aqui, que você falou, né? Como é que surgiu o meu canal? Aconteceu muitas vezes as pessoas de me motivar. Inclusive, até pessoas próximas a mim falaram que não ia dar certo. Então, muitas pessoas que eu não conhecia foi quem me motivou a gravar vídeo. E hoje, graças a Deus, vivo do YouTube, graças a Deus, com muito apelejo, muitas pessoas falando que ia dar errado. E é isso aqui, uma coisa que eu vou lhe dizer aqui. Muitas vezes as pessoas vão desmotivar você, mas você não desista. Porque muitas vezes as pessoas estão falando que seu vídeo está bom, na verdade não está. Aí você tem que receber uma avaliação negativa para você poder melhorar. Então, na hora que você receber uma avaliação negativa dizendo que seu vídeo está ruim, aí que você tem que fazer seu vídeo melhorar. Então, não vá só pelas avaliações boas, vá sempre pelas ruins também, tá? Então, muito obrigado por participar aqui do seu canal, IG Notícias. Eu sou seu fome. Eu quero o vídeo, Rábio. Eu quero o vídeo, eu quero o vídeo. Que legal, gente, que legal. Nosso amigo Márcio Pereira, canal M. Pereira, gente. Ele é da Bobreira, da comunidade da Bobreira. Eu quero deixar um abraço para a galera da Bobreira que está assistindo aí em massa, o amigo Du, que parceirão aqui também. E ele mora em frente de Santana, né, gente? Que legal. Mas é isso aí. Deixo um abraço para vocês. Peço mais uma vez, se inscreva no canal M. Pereira, dá essa força para o nosso amigo. E você que ainda não é inscrito no canal, IG Notícias também já chega junto aí, já se inscreve nos dois canais, porque a gente tem muito conteúdo bacana para apresentar para vocês. Gente, é top, é top. É isso aí, IG Notícias, canal M. Pereira, nosso amigo Márcio Pereira. Eu sou Edmilson Silva. Aquele abraço e até a próxima. Leve que tem podcast aqui, viu? Leve que tem Márcio Pereira na IG Podcast. Valeu, gente. Um abraço.